CAPÍTULO II. DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO. SEÇÃO I. DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de Inciso I. Orientação e apoio sócio-familiar. Inciso II. Apoio sócio-educativo em meio aberto. Inciso III. Colocação familiar. Inciso IV. Acolhimento institucional. Inciso V. Prestação de serviços à comunidade. Inciso VI. Liberdade assistida. Inciso VII. Semiliberdade, e, Inciso VIII. Internação. § 1º. As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à Autoridade Judiciária. § 2º. Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do artigo 227 da Constituição Federal e pelo caput § 3º. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada dois anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. I. O efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, bem como as resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado e expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. II. A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. III. Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. Art. 91. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à Autoridade Judiciária da respectiva localidade. a. Não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. b. Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. c. Esteja irregularmente constituída, d. Tenha em seus quadros pessoas inidonés. i. Não se adequaram deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. § 1º. Será negado o registro à entidade que a. Não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. b. Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. c. Esteja irregularmente constituída, d. Tenha em seus quadros pessoas inidonés. c. E. Não se adequaram deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. § 2º. O registro terá validade máxima de 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no § 1º deste artigo. Artigo 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. § 1º. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. § 2º. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. § 3º. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. § 4º. Desenvolvimento de atividades em regime de co-educação. § 5º. Não desmembramento de grupos de irmãos. § 6º. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. § 7º. Participação na vida da comunidade local. § 8º. Preparação gradativa para o desligamento. § 9º. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. § 1º. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito. § 2º. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada seis meses. Relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins da reavaliação prevista no § 1º. do art. 19 desta Lei. § 3º. Os entes federados, por intermédio dos Poderes Executivo e Judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. § 4º. Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto nos incisos I. e VIII. do caput deste artigo. § 5º. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovar do atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta Lei. § 6º. O descumprimento das disposições desta Lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. § 7º. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á, especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, as rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo-as de afeto como prioritárias. Artigo 93. As entidades que mantenham o programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia. Determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. § 1º. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e se necessário com o apoio do Conselho Tutelar Local, tomará As medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento ao programa de acolhimento familiar, institucional ou à família substituta, observado o disposto no § 2º do art. 101 desta Lei. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. § 1º. Observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes. § 2º. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. § 3º. Oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos. § 4º. Preservar identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente. § 5º. Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares. § 6º. Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. § 7º. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. § 8º. Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. § 9º. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. § 10º. Propiciar escolarização e profissionalização. § 11º. Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. § 12º. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com as suas crenças. § 13º. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. § 14º. Reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. § 15º. Informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação processual. § 16º. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas. § 17º. Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. § 18º. Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. § 19º. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania e aqueles que não os tiverem. § 20º. Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, interessos, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e individualização do atendimento. § 1º. Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. § 2º. No cumprimento das obrigações a que alude este artigo as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Artigo 94-A. As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter, em seus quadros, profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos. ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨�